Em 2019, corte na sua vida tudo aquilo que não te deixa crescer. Deixe um terreno preparado para cultivar as boas amizades. Pode e cuide dos relacionamentos com muito carinho. E por fim, transforme cada oportunidade numa chance de ser alguém melhor. Para você, para a sua família, para quem você ama de verdade. Uma mensagem da Ruskvarna. A gente acredita no poder da transformação. A gente acredita no poder.